Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá aí de boa, voltamos com a nossa série aqui do Nubial Pro, Nubrox Freaks E nesse vídeo de hoje meus amigos, vamos pegar aqui a nossa Mink V2 A Mink V2 aqui, ela vai dar maior velocidade, maior corrida pra nós Ela vai nos ajudar a esquivar e a correr e gastar um pouco menos de energia Agora a gente tá correndo e gastando uma energia até que mais ou menos Mas quando a gente pegar a Mink V2, a nossa energia ela vai ser reduzida Então você vai poder correr e fazer teste com muito mais tempo do que agora nesse momento E sem falar que o alcance de você poder se esquivar vai aumentar ainda mais, beleza meus amigos? O visual da nossa orelha ela não vai mudar, é um pouco diferente da Mink V3 A Mink V3 ela deixa nossas orelhas meio escurinhas, né? Nossa orelha vai continuar do mesmo jeito, tá? Não vai mudar o nosso visual Só vai deixar a nossa Mink aí um pouquinho mais forte do que ela é agora Pra você poder pegar a Mink V2 aqui amigos, você tem que ter um level específico, tá? Você precisa ter o level aqui 850 Então a gente já tá com o nosso level 877 Já tá com o level suficiente pra gente poder pegar a missão Pra você poder pegar a missão, eu já tô aqui no lugar É aqui dentro da cafeteria aqui, ó, no segundo mundo, tá? E aqui do lado tá o NPC onde ele vai te dar a missão apenas quando você tiver o level 850 O NPC aqui o nome dele é Bastilo Ou traduzindo aqui, ó, o Bartolomeu, tá amigo? Você vai conversar com ele aqui, ele vai te dar a primeira missão pra você poder cumprir E aí poder alcançar aí no caso a tua Mink V2, tá? Você conversando com ele aqui, então ele vai te dar aí essa missão Ele vai conversar contigo aqui, ó, dizendo Graças a Deus que você está aqui Os piratas do Cisne estão invadindo as cidades para impedir que novos lutadores entrem em torneio E aí ele vai te dar essa missão aqui, ó, pra você poder ajudar nessa questão aí Derrotando 50 piratas do Cisne É aqueles NPCs que a gente estava farmando ali próximo do Jeremias, tá? Então a gente vai aceitar aqui agora A nossa quest vai aparecer aqui do lado, ó Deixa eu só confirmar aqui agora Ele vai dar aí quando a gente cumprir essa quest 50 mil de dinheiro E 30 milhões de experiência Vai aumentar muito aqui o nosso level Vamos confirmar Pronto, apareceu a quest aqui do lado, ó 50 opções que você vai ter que ter pra destruir aí Derrotar os piratas do Cisne Quando você cumprir essa quest Aí você volta pra cá de novo pra conversar com o Bartolomeu Pra ele poder te dar aí a próxima missão Vamos lá então cumprir aqui essa quest É um tanto grande, mas vai ser rápido pra gente poder cumprir essa quest Vamos lá Amigos, chegamos aqui no lugar, ó Pode observar que aqui, ó Ali em cima onde eram os Jeremias, tá? Aqui são os NPCs que a gente vai cumprir a missão Finalizar todos esses aqui, ó, 50 vezes, tá? Vamos finalizar então aqui os 50 Cisne de Pirata Quando eu terminar a missão Quando tiver próximo que terminar eu volto Pra gente poder dar continuidade na nossa missão em busca da Mink V2 Pronto, amigos Vamos finalizar então aqui a missão A primeira missão que o Bartolomeu deu pra nós, né? Finalizar aqui 50 Cisne de Pirata Já finalizamos aqui, ó Cumprimos a quest Beleza Agora a gente vai voltar lá onde tá o Bartolomeu Pra gente poder conversar com ele E pegar a próxima missão aí Em busca da Mink V2, né? Não foi muito difícil não, tá? Bem tranquilo pra poder finalizar os 50 aqui Bem fácil Vamos lá então agora Voltar de novo à cafeteria Pra conversar com o Bartolomeu Pronto, chegando aqui no Bartolomeu De novo conversando com ele aqui agora Ele agradeceu aqui, gente, pelo bom trabalho E agora ele vai dar a próxima missão Pra gente poder encontrar e derrotar o Jeremias, beleza? Vamos aceitar aqui a missão É só ir agora lá onde o Jeremias ele spana E finalizar E depois voltar aqui de novo Vambora O Jeremias já mostrei pra vocês O dia ele spana Aqui na parte de cima, tá? Ó, a cafeteria tá ali Em cima dessa montanha Ele já tá aqui Vamos enfrentar ele agora Cumprindo aí a segunda missão Em busca da Mink V2 Pronto, amigos Conseguimos finalizar aqui a quest E finalizamos o Jeremias O próprio Jeremias falou aqui, ó Você me derrotou E ele disse aqui, amigos Que ele foi trazido Para a família dos piratas do Seedsley E recebeu o cargo De diretor do Coliseu Ele falou que tem manipulado os eventos Para os lutadores ganharem sempre Os lutadores dele E ele disse aqui Que quando a gente encontrar O Mestre Zuan É pra dizer ao Mestre Zuan Que o Jeremias tinha falhado com ele Vamos voltar de novo agora Aqui ao Bartolomeu Que ele vai nos dar A terceira missão A gente cumprir Em busca da Mink V2 Vamos de novo lá Chegamos mais uma vez Aqui ao Bartolomeu Vamos conversar com ele aqui E ele vai nos dar A próxima missão, tá, amigos? Ele disse que o torneio Voltou ao normal E tá nos dando uma missão Pra gente ir lá no Coliseu Libertar os Gladiadores Um detalhe interessante Nessa nova missão Que a gente vai cumprir É que pra libertar os Gladiadores A gente precisa de um código, tá? E esse código Ele vai ficar aqui Na parte de cima Vamos lá Pra eu poder te mostrar Na parte de cima Aqui, ó Da mansão Lá onde spawna Mais ou menos O Dom Flamingo Não na parte de dentro Mas na parte de fora Vou te levar lá No lugar certo Pra você poder ver Esse código E você precisa gravar ele Porque é com esse código Que você vai libertar Os Gladiadores Lá no Coliseu Então você subindo aqui Onde o Dom Flamingo Ele spawna, tá? Se você não sabe onde é que Ele spawna É na parte de dentro Aqui, ó Entrando nessa porta Vindo pro lado de cá Ao lado direito Vai ter uma mesa Onde tem uns códigos É, esses aqui São os códigos A sequência dele Que você precisa digitar Lá no Coliseu Do jeito que tá A sequência aqui, ó Pra você poder libertar Os Gladiadores E cumprir aí Essa quarta missão Eu já tirei uma print Aqui com esse código Caso você não queira Tirar a print É só dar um pause Aí no vídeo, né? Que aí você pode copiar depois, tá? Vamos agora lá pro Coliseu Se você não sabe Onde os Gladiadores Estão presos Aqui, ó Na parte de baixo, tá? Do Coliseu Aqui, ó Nessa porta É só você entrar Aqui estão os Gladiadores Presos, ó Aqui, ó Esses que você precisa libertar E esses são os códigos Que você precisa ativar Na sequência Aqueles códigos Que a gente viu Lá em cima daquela mesa A primeira letra Da sequência É essa aqui, ó É só você pular Foi ativada a primeira A segunda letra Tá aqui, ó Na parte de baixo É só você pular Também Pronto, já foi ativada A terceira letra É essa aqui também É tipo C, ó Pronto, foi ativada A próxima é essa aqui, ó Que é tipo um S Pronto, já foi ativada O próximo agora É aquela que parece o M Tá aqui Foi ativada O próximo é o F Pronto, já foi ativada O próximo é o N Já foi ativada E o próximo é o B Pronto, já foi ativada Aqui diz que a tua missão Foi completa E aqui os gladiadores Estão dizendo, né Estamos livres Finalmente E ganhamos também Aqui um capacete, né Por cumprir aqui Essa missão É esse helmet aqui, ó Elmo guerreiro, né O capacete que nós ganhamos Tá aqui ele Não dá pra ativar Porque como eu já tava Com a capa aqui usando O jogo ele dá Como que um bug, tá Depois a gente vai fazer a troca Pode observar Que aqui as grades Foram abertas, ó Os nossos gladiadores Agora estão livres aí Pra poder cumprir a missão E aqui conseguimos Cumprir, meus amigos A primeira quest ali Com o Bartolomeu A segunda parte agora Em busca da Mink V2 É você precisa ir lá No NPC Lá na Green, tá Que é esse NPC Que vai te dar aí No caso A segunda parte da missão Em busca da Mink V2 Vamos pra lá Pra Green Que eu vou te mostrar Onde que o NPC fica Amigos Chegando aqui na Green Você pode pegar aqui Pro lado esquerdo Sentindo onde você Vai fazer Raid, tá Se você não sabe Onde faz Raid Pega aqui Pro lado esquerdo, tá Andando aqui Na parte de trás Vai ter essa montanhazinha Aqui, tá Essa rocha O NPC Ele vai estar aqui Na frente Vou mandar um pouquinho Mais aqui Vai estar aqui Atrás dessa floresta Pronto Aqui está ele É ele que vai te ajudar Aí no caso A alcançar a Mink V2 E aí você conversando Com ele aqui Ele vai dizer Alguns requisitos Que você precisa fazer Pra poder ganhar E caso conquistar A Mink V2, né Aqui ele falou Que você conseguiu Alcançar o máximo Do teu potencial E que pra você Poder liberar E ter acesso A Mink V2 Você precisa dar a ele Ou recoletar Aqui no mapa Três flores diferentes E depois que você Coletar essas três flores Você tem que trazer Essas três flores Pra ele As flores são De cor azul Vermelho E amarelo Lembrando Se você morrer No percurso Em busca dessas flores Você perde elas Então você não pode morrer Quando você estiver Em busca dessas três flores Que estão espalhadas Aqui pelo mapa Algo que você precisa saber É que as flores azuis Elas só aparecem Quando aqui O mapa está de noite Então no momento Aqui a gente está de dia Ou seja Nesse momento de dia Só tem flor vermelha No jogo As azuis de noite A vermelha de dia E a amarela A gente vai pegar Com o NPC Vou te mostrar Quais são os NPCs Beleza? Nesse vídeo também Eu vou te mostrar Os lugares Onde espanam As flores azuis Vermelha e amarela Algumas pessoas Tem dúvida Dos lugares específicos Então eu vou mostrar Cada um dos lugares Onde as flores azuis Vermelha e amarela Aparecem aqui no mapa Vamos aceitar Vamos aceitar Vamos aceitar então A nossa quest E vamos lá Em busca Dessas flores Primeiramente a vermelha Que a gente já sabe Que é a vermelha de dia As vermelhas Elas podem espanar Aqui mesmo Na green Existe pelo menos Três lugares Aqui na green Onde ela pode aparecer Aqui próximo Dessas rochas Ela pode aparecer Aqui nessas rochas Ela pode aparecer Também aqui Próximo dessa rocha Por sinal Já está aqui Também Ela já peguei Aqui Ela pode aparecer Aqui nessa rocha Mas eu vou mostrar Também os outros lugares Onde ela pode aparecer Os outros lugares Fica ali próximo Da cafeteria Bem próximo Da cafeteria Nas montanhazinhas Eu vou te mostrar O próximo lugar Que você pode correr Em busca dessa flor vermelha Vamos lá Aqui amigos Em frente a cafeteria Está ali a cafeteria Tem essas montanhas Aqui Ela pode aparecer Aqui nesses lugares Tanto aqui nesse meio Como nessa montanha Aqui também Nessas montanhazinhas Aqui em frente A cafeteria Tem essa Se não aparecer Aqui você pode procurar Naquela que está ali Também na frente E o outro lugar Onde pode aparecer Ali em cima Onde o Don Flamengo Explana Vou te mostrar Também o lugar exato Lá onde ela pode ficar Caso tu não conseguir Encontrar nesses lugares Que eu te mostrei agora Chegando aqui No Don Flamengo Bem aqui na parte de trás Onde tem esse jardim Ela pode aparecer Aqui mano E ela pode aparecer De maneira bem rara Tá amigos Em dois lugares Ao mesmo tempo Que foi o que aconteceu Com a gente lá A gente conseguiu pegar A cor vermelha Naquele lugar E tem a cor vermelha Aqui também Nesse lugar Pode observar É só passar por cima dela E ela pode aparecer Também aqui Próximo da mansão Aqui nessa ponte Aqui pode observar Que essa ponte Também pode aparecer Por aqui por ela Tá Você pode passar Aqui por cima dela Mas aqui na parte No cantinho Aqui ó Você descendo Essa ponte Aqui nesse canto Aqui ela pode aparecer Também Essa flor vermelha Pode aparecer aqui Caso você não encontre Ela nos lugares Que eu já te mostrei Anteriormente Beleza Como agora tá de dia E a gente não pode Pegar a flor azul Como eu disse pra você Só pode pegar Na parte da noite Vamos em busca Da flor amarela Tá A flor amarela Você consegue Com esses NPCs Os mesmos que você Cumpriu a missão Que você cumpriu lá Derrotando os 50 NPCs Que estão aqui Então é com eles Também que você consegue Pegar a cor amarela É só finalizando ele Aqui várias vezes Vai chegar o momento Que eles vão te dropar A flor amarela Tá Vamos finalizar vários Aqui E quando eu pegar A flor amarela Eu volto no vídeo Amigos conseguimos Pegar aqui A segunda flor No caso A flor amarela Foi bem rápido O NPC Ele dropou bem rapidinho Pra gente Está aqui na nossa mão As duas flores A amarela E a vermelha Agora falta só mais uma Mano não posso morrer Aqui se eu morrer Eu perco tudo Agora falta só mais uma Que é a flor azul E essa aqui A gente só pode pegar Na parte da noite Vamos esperar aqui Agora anoitecer Pronto amigos Ficou de noite Agora o negócio Tá ficando tenso E o primeiro lugar Que a gente pode ir Aqui de spawn Da flor vermelha É ali ó Onde é o cemitério Tá Onde tem aquele barco Ali no caso O navio lá Dos piratas É pra lá Que é um dos lugares Que temos De spawn Da flor azul Tá mano Tanto aqui Onde é O cemitério Como aqui também Onde tem essa ilha Pequenininha Aqui tá Essa aqui é chamada De canvas land Essa ilha aqui Ela não tem nome Em si né É a ilha da caverna Podemos dizer Aqui no cemitério Pode ter pelo menos Uns dois lugares De spawn Aqui ó Próximo da lápide Sempre a maioria das vezes Do lado esquerdo Das lápides Tá então tenta ver aí As lápides que tem Do lado esquerdo A maioria vai tá Ou nessa árvore aqui ó De frente a caverna Tá ó Já tá até aqui também A flor azul já tá aqui ó Na árvore de frente a caverna Caso você não tenha encontrado Aqui nesses lugares Que eu te mostrei agora Vou te mostrar Os próximos Que você pode encontrar Beleza Vamos lá pra ilha da caverna Que é essa ilhazinha Aqui ó Pequenininha Vamos lá Pronto amigos Chegamos aqui na ilha Na parte de dentro Dela aqui ó Tem tipo uma portinha Que você vai ter que encontrar Uma passagem Tá aqui ó Na parte de cima Tá E aí você vai ter que pular Pra poder entrar por lá Pronto Você entrando aqui Na portinha aqui Ela pode spawnar aqui dentro Tá mano Nesse Nesse gramadinho verde Aqui ó É só procurar Se ela não tiver aqui Ela vai tá nos outros lugares O próximo lugar de spawn Que você pode encontrar Que é essa flor azul É lá na ilha do usopo Onde você compra Aí no caso a cabuxa Tá Vou colocar aqui O vídeo em alta velocidade É só seguir aqui ó Sentido Ice Admin Tá amigos Vamos lá então Então amigos Aqui ó Pode observar É a ilha do ice Admin Se você quiser encontrar A ilha do usopo É só ir aqui ó Pode observar Do lado direito Aqui ó É pra cá que fica Tá a ilha do usopo Chegamos aqui Na ilha do usopo Caso você fique Meio que perdido Aqui pra poder encontrar Observe que ali É o lugar onde dá Spawn do Jeremias ó Então é só vir reto pra cá Ali também tá O lugar de spawn Do barba negra Também é só vir reto pra cá O lugar onde pode encontrar Aqui amigos A flor azul né Pode ser tanto Aqui na parte de dentro Aqui Como aqui na parte De fora da ilha A ilha é bem pequenininha né É só você procurar Direitinho aqui Você consegue encontrar Ela bem rapidinho Beleza Depois que você estiver Então com as três flores Aqui ó Você vai voltar de novo No NPC lá Que você tinha conversado Anteriormente Lá na green Que aí você vai conseguir Pegar a tua Mickey V2 Mas vai ter que pagar Dinheiro também tá Não é de graça Beleza meus amigos Vamos lá Pronto você estando Então com as três flores Aqui em mãos Você vai voltar O NPC né Aquele que te deu A missão De você coletar As flores E aí você vai dar As flores pra ele Conversando com ele aqui Ele vai dizer Bom trabalho Agora eu posso Fazer a poção Posso transformar Você agora Na Mickey V2 Mas pra isso Ele tá cobrando Aqui um valor De 500 de dinheiro O dinheiro que você tem aqui É só pagar aqui o dinheiro Pronto Pago com sucesso Meus amigos Conseguimos pegar Então a Mickey V2 Estamos com a nossa energia Um pouco maior Estamos com a velocidade Também um pouco maior Pra gente poder dar O nosso destino Gasta muito também De energia Pode observar E isso é muito bom Até mesmo Caso você queira Cumprir missões Você poder fazer também Um PVP Você poder correr bem rápido Então vale muito a pena Logo mais A gente vai correr Atrás da nossa Mickey V3 também E vamos continuar Em busca aí Do level máximo Na nossa conta aqui Do Nubial Pro Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se você tiver alguma dúvida Já manda nos comentários E na parte de baixo Se você tiver gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com alguém Algum amigo teu aí Também que tenha dúvida Como é que pega a Mickey V2 Acredite nos seus sonhos Nunca desista E um abraço Do mendigo E um abraço E um abraço E um abraço